Neste Congresso estão presentes três delegações da Palestina. Frente Popular de Libertação da Palestina, Partido do Povo Palestino e Frente Democrática de Libertação da Palestina. Estes três partidos elaboraram uma saudação conjunta para dirigir ao nosso Congresso. Chamamos assim os seus representantes para junto à tribuna, assim como o camarada Carlos Almeida, para a leitura dessa saudação. Queridos camaradas do Partido Comunista Português, nós, denegações da Frente Democrática para a Libertação da Palestina, da Frente Popular para a Libertação da Palestina e do Partido do Povo da Palestina, temos muita honra e prazer em assistir ao vosso 19º Congresso. Queremos felicitar-vos e saudar-vos de forma cordial e desejar-vos um êxito total para o vosso Congresso, para que continuem defendendo os interesses das massas nebulhosas de trabalhadoras e das classes oprimidas pela pobreza. Ao mesmo tempo, saudamos as forças de esquerda e as forças sociais progressistas em Portugal e em todo o mundo e apelamos à unidade e à cooperação numa luta consequente contra as injustiças sociais criadas pelo capitalismo e o imperialismo mundial. O nosso objetivo é alcançar um fim pacífico para o conflito israelo-palestino, mas o Estado de Israel, apoiado pelos imperialistas do mundo, não pretende, senão, a hegemonia regional manipulando e sacrificando os seus próprios cidadãos. Apesar da vontade dos palestinos para conseguir a paz, o Estado de Israel, iludindo as obrigações que assumiu no âmbito do processo de paz, recorre à violência e às ofensivas bélicas. As suas políticas terroristas contra o homem e a terra palestina, ocupada em 1967, não cessam. Recentemente, levou a cabo a última operação militar agressiva, Pinar do Céu, e voltou a atacar a faixa de Gaza, bombardeando-a por mar e por terra, obrigou o nosso povo a enterrar cerca de 200 mártires, civis inocentes, metade dos quais crianças, e deixou milhares feridos, convertendo em escombros a maior parte das infraestruturas pagas e financiadas pelos impostos dos cidadãos europeus e de todo o mundo. A presença dos israelitas na Cisjordânia não contribui para a paz e viola os acordos estabelecidos. É exemplo disso a construção do Muro da Vergonha, a ampliação dos comunatos existentes e a construção de outros novos, a confiscação e o contrão sobre os recursos naturais. O seu objetivo é confiscar tudo o que resta do território palestino, impedir e obstaculizar qualquer desenvolvimento económico e político nos territórios e impossibilitar a criação de um Estado palestino com Jerusalém-Leste como capital. Todos os dias aí estão as incursões e as agressões, as detenções, os assinatos coletivos, as violações dos direitos dos presos de consciência, encarcerados por um longo tempo sem provas nem julgamento. O objetivo do inimigo, a entidade sionista, imperialista e expansionista, é obstaculizar na ONU os esforços diplomáticos da OLP, o único e legítimo representante do povo palestino para conseguir o reconhecimento de um Estado palestino nos territórios ocupados em 1967 com capital em Jerusalém, materializando a Resolução 181 de 1947 sob a criação de dois Estados e assegurar o retorno dos refugiados palestinos aos seus lugares de origem, de acordo com a Resolução da ONU nº 194 de 1948. Companheiras e companheiros, é repugnante e vergonhoso ver que todos os dias a ocupação militar israelita dos territórios ocupados viola todas as normas internacionais e os direitos humanos dos seus habitantes, com uma impunidade absoluta devido ao apoio prestado e garantido pela administração americana e por alguns governos da Europa e do mundo. Camaradas, apreciamos a vossa solidariedade e apoio ao nosso povo. Pedimos o vosso apoio para trabalhar numa frente comum contra o sionismo imperialista e expansionista, inimigo de toda a humanidade. Estamos certos que juntos avançaremos e derrotaremos os inimigos da liberdade. Confiamos na independência da Palestina, terra de todos os amantes da verdadeira paz. Viva a luta do povo palestino! Viva o Estado palestino! Viva o vosso congresso! Viva o PCP! Viva! Viva! Palestina! Palestina, vencerá! Palestina, vencerá! Palestina, vencerá! Palestina, vencerá! Palestina, vencerá! Viva o Partido Comunista de Portugal! Viva! Viva! Viva, PSP! Viva! PSP! PSP! Percebe! Percebe! Percebe!